Conversar aqui na Centro 13 FM com o Gia Cruz, ele que é chefe de divisão de serviços urbanos. Estamos no Jardim Santa Rita de Cássia, atrás da Secretaria de Educação, onde está sendo implantado um parque da magia, onde as crianças vão poder se divertir. Boa tarde a todos. Então, aqui no Jardim Santa Rita será implantado um parque semelhante ao que nós temos no lago. Brinquedos novos, balanços, corregadores, gira-gira. Tudo que hoje a população tem no lago, vamos ter que ir no bairro de Santa Rita. Com a Academia Ar Livre, todos os brinquedos novos. E quantos brinquedos serão implantados? Aqui serão implantados seis brinquedos. E além desse local onde estamos, também em outros bairros o parque da magia será implantado? Sim, próximo a UPA, Vila da Vita, sendo implantado lá uma outra terra da magia. Lá vamos ter quadro de areia, futebol society, pergolado, Academia Ar Livre, espaço PET, pista de caminhada e também os brinquedos novos. Todos no mesmo molde do lago do Taboão com os brinquedos? Isso, todos semelhantes do lago do Taboão. Hoje a população, onde só tinha o lago do Taboão, hoje vai ter em quatro bairros a terra da magia. Quer dizer, o pessoal da UPA, Vila da Vita, vai ter sua terra da magia naquele local. Parque dos Estados, Ipeca Jaguari e Jairi de Santa Rita. Tem a previsão para todos esses parques de estado finalizados? UPA, Vila da Vita, está com 90% das obras finalizadas, acredita que mais uns 10 dias já está pronto. Aqui de Santa Rita a gente finaliza semana, da Ipeca Jaguari finaliza semana também, e da Parque dos Estados na próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí